Hora de falar de conforto, hora de falar de casa Esse é um dos assuntos que eu mais amo Porque eu sou uma pessoa que eu curto muito a casa E tô sempre de olho em todas as novidades E pra falar sobre isso, é claro que eu sou aqui na Rainha das Noivas Na loja Conceito, que fica na 24 de outubro Esquina Coquintino Bocaiúva Quem não conhece, tem que vir aqui Porque a Rainha das Noivas é uma loja que já tem mais de 70 anos Aqui no Rio Grande do Sul E ninguém fica 70 anos no mercado à toa, não é? Aqui nós encontramos as melhores marcas e os melhores preços Então tem pra todos os bolsos, de acordo com aquilo que nós queremos gastar E tem tudo pra casa Desde a cortina, o tapete, objetos de decoração Algumas louças, utensílios de cozinha, cama, mesa e banho Como ninguém, gente E hoje eu vou mostrar uma das coisas que eu curto muito Que é a cozinha, quem me segue sabe Olha o que são esses tapetinhos de cozinha Eu me apaixonei por esse pétipoar aqui Achei ele lindo Eles têm vários tamanhos Tem desde o trilho, tem o tapete menorzinho Esses tapetinhos, gente, além de lindos Eles são antiderrapantes Que isso é super importante E são laváveis É só colocar na máquina Que eles estão sempre limpinhos E eles dão aquele toque final, não é? Quando a gente deixa a cozinha limpinha Olha nesse aqui Esse aqui eu achei também lindo Que ele tem essa estampa de azulejo português Eu acho que dá aquele ar assim Mais retrozinho na cozinha E que fica super bonito na decoração Também em todos os tamanhos E olha esse aqui, gente Esse aqui também Tá super chique Pra quem gosta de alguma coisa mais geométrica Olha que lindo E pra aquelas que gostam Do tapetinho bem temático mesmo de cozinha Tem esse aqui, ó Que tem o café, o chá Pra deixar a cozinha super aconchegante Hoje também eu vou mostrar pra vocês Os protetores de colchões Que a rainha tem Com preços muito bons E a gente sabe que o colchão Tem que estar protegido, não é? Pra ele não ir pegando manchas de suor Ele tem que estar protegido Os protetores de colchões Tem aqui na rainha Como tudo pra nossa casa A rainha, então, como eu falei antes Ela fica na Quintino Na 24 de outubro Esquina com a Quintino Aqui é a loja conceito da rainha Onde você encontra Desde trussar De artelacê O que mais que nós temos aqui Vamos ver as marcas Budmeyer Enfim, entre outras Tudo aquilo pra deixar a casa Mais aconchegante Ah, e só mais uma coisinha Você encontra aqui Aqueles detalhes super importantes Agora que a gente está mudando De estação Que é aquela mantinha especial Pra colocar no estofado Ou então aquela pezeira Peludinha Ou de linha Pra botar na beirada da cama Deixa a casa linda Porque a gente nunca curtiu Tanto a casa como agora Mas...